Olá, eu sou Tati Alonso e estou aqui na Escola do Feltro para te ensinar a fazer esse lindo centro de mesa. Aproveita, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos. E para baixar os moldes e saber mais informações sobre a Escola do Feltro, acesse o link aqui embaixo do vídeo. Para fazer a cesta centro de mesa nós vamos precisar de cola spray permanente, cola quente, cola de silicone, tesoura, caneta, uma régua, papel paraná, chita ou outro tecido que seja de sua escolha e mini pompom. Para fazer o nosso centro de mesa cesta, a gente desenhou o molde em uma folha de papel paraná gramatura de 180 e a gente cortou no risco. Só não corta o risco do quadrado. O risco do quadrado vai servir para ser uma dobradura. A gente vai cortar somente as laterais. Usa sempre uma tesoura assim mais velhinha que você tenha, para você não cegar a sua tesoura principal de cortar feltro, tá? Feito isso, com o auxílio de uma régua, nós vamos dobrar no risco para fazer a dobradura. Uma, dobra aqui os quatro cantos. Agora, com o auxílio da cola spray, a gente vai aplicar nas costas e vai colar a chita. Mas antes disso, a gente vai precisar forrar a mesa para não sujar a nossa mesa de trabalho. Com o auxílio de uma cola spray, agite antes de usar, a gente vai cortar um quadrado na chita que passe o tamanho do nosso papel. Aí, com o auxílio da cola spray, a gente vai passar a cola nessa superfície. Dá uma distância de mais ou menos uns 30 centímetros. Vou remover a nossa superfície. E aí, agora é só aplicar. Bem centralizado. Aplicou aqui. Agora, a gente vai dobrar para dentro. Essa parte que está sobrando. Mas antes disso, a gente vai fazer um pequeno corte aqui no meio. Precisa encostar muito lá no canto, tá? Tá? Nessa parte aqui, nós vamos cortar reto bem aqui, ó. Fazer um L. Mesma coisa você vai fazer nas outras pontas. Cortar um L. A gente vai tirar o excesso. Deixar um quadrado menor aqui. Tirar todo esse excesso. De ponta. Aqui ficou faltando cortar o L. Também. Essa cesta é bem interessante para você fazer cesta de balão, centro de mesa. Nesse caso aqui, a gente vai utilizar para um tema fazendinha. Por isso, eu optei pela chita. Com o auxílio da cola quente, a gente vai dobrar para dentro. Mas para isso, a gente vai dar pequenos picotes. Agora, com o auxílio da cola quente, a gente vai começar a dobrar para dentro. Aqui, ó. Faz assim. Cuidado na hora de dobrar para não se queimar. Da mesma forma aqui. É importante você picotar para que você tenha mais facilidade na hora de dobrar. Você vai fazer isso nos quatro cantos. Após feito isso, a gente vai vir com o molde, desenhar novamente na chita e aplicar ele nessa parte aqui de dentro. Caso você perceba que houve algum tipo de sobra, vê o lado que se encaixa melhor. Caso você perceba que teve algum tipo de sobra aqui em cima, é só a gente aparar com a tesoura. Agora a gente, com o auxílio da cola de silicone, a gente vai aplicar ele nesse contorno. Cuidado aqui, não precisa exagerar de cola. Tá aplicando aqui aos poucos. E aí, tá gostando dessa aula? Então vem comigo conhecer o meu curso As Fazendeiras, aqui na Escola do Feltro. Logo abaixo do vídeo tem um link para você acessar. A chita, se você for fazendo o tema fazenda, pode fazer também quadriculada. É bem legal. Pode fazer conjuta para ficar rústico. Vai de sua criatividade, tá? Ó, caso sobra alguma pontinha assim, é só você aparar. Tirar esse excesso. Feito isso, tá forrado frente e costa. Agora a gente vai, ó, aonde a gente fez a dobradura, é importante a gente unir aqui. Para poder fechar a nossa cesta. Antes disso, a gente vai passar uma cola quente para unir ponta com ponta. Agora é importante que você não exagere na cola, tá? Para não ficar com acabamento ruim. Toma muito cuidado aqui, ó, na hora de juntar. Segura um tempo, ó como fica dentro, forradinho. Segurou, vai fazer a mesma coisa na outra. Fica bem legal como ideia para centro de mesa. Aí a mamãe pode colocar dentro. Ou os, deixa eu passar um pouquinho de cola aqui, que se eu tô achando tá dentro. A mamãe pode botar doces. Segura novamente. Se certifica de que todas as pontas estejam coladas. Agora é a hora da gente decorar. É legal que você coloque uma alça, caso você tenha interesse. Enfim, a alça a gente pode fazer com a própria achita. Eu vou dar um exemplo para vocês. Mas para isso, para deixar a alça firme, é necessário que você coloque um arame dentro. Aí ela vai ficar bem durinha, tá bom? Agora a gente vai decorar aqui, ó. Para fazer um acabamento. A gente vai decorar. Corta aqui a pontinha. Para fazer um acabamento melhor. Agora a gente vai passar um pouquinho de cola quente aqui. É uma cestinha assim bem versátil. Dá para você fazer para vários temas. Então, dá para você usar e abusar da criatividade. Aqui você vai cortar esse excesso. Se certifica de que realmente colou tudo certinho. Assim ficou a nossa cestinha. E eu vou ensinar para vocês, caso vocês queiram colocar uma alça aqui, como vocês vão fazer. Com a própria achita, a gente vai cortar um pedaço aqui, mais ou menos uns 5 centímetros. Aí, com o auxílio da cola de silicone líquida, a gente vai passar aqui e vai dobrar, tá? Caso você queira deixar bem armada, com a alça e deixar bem armada, a gente coloca um aramezinho de artesanato aqui dentro. Aí, a gente vai dobrar uma vez. Aí, a gente vai dobrar uma vez. Vai passar cola novamente. A cola de silicone, a cola de silicone, ela é bem interessante para fazer dublagem, porque se você ativar ela aqui no ferro de passar, ela vai ficar bem durinha. Um, duas e mais um. Se eu passar o ferro em cima dessa alça aqui, dessa dublagem que eu estou fazendo, ela vai endurecer. Aí, você pode usar tanto o arame, quanto o próprio ferro de passar para endurecer a cola de silicone. Dobro aqui mais uma vez. Você certifica de que ela está bem colada. E aí, é só esperar secar. Mede aqui a altura que você quer da alça. Deixa eu colocar aqui. Com o auxílio de um arame, ela vai ficar bem reta, tá? Espera secar aqui. Aí, você mede qual altura você quer da sua cesta. No caso da alça. Passa um pouco de cola. Joga aqui. Nesse outro cantinho. Quando ela secar aqui, ela vai ficar bem durinha. E aí, você pode dar a opção da sua cliente colocar dentro dos, ou até mesmo, alguma peça no tema fazenda. Eu vou dar um exemplo para vocês. Então, depois de pronta a nossa cesta, você pode dar a opção para o seu cliente colocar doces, alguma coisa que ele queira enfeitar para centro de mesa, ou os próprios personagens em miniatura que compõem a festa. E para finalizar nossa cesta e dar um acabamento melhor, a gente pode colocar no contorno da alça um mini pompom de um lado e do outro. Pode utilizar ela para colocar doces, para servir de centro de mesa de aniversário. E no caso da fazendinha, eu vou colocar um mini mascote. Olha só que legal. E assim ficou pronto a nossa mini cesta centro de mesa. Gostou de fazer essa peça? Então, não esquece de curtir, compartilhar com seus amigos. Até a próxima! Ficou atrás! Ficou atrás! E você só trocou a próxima que ela Botem a Das Coáss! Na descrição, abaixo do vídeo, tem o link.